Crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos dar continuidade ao nosso primeiro capítulo do livro, certo? Do nosso LV4, que fala sobre deslocamentos. Só que hoje, certo? Nós iremos estudar um outro assunto conhecido como uma volta, duas voltas e um quarto de uma volta, ou seja, vamos falar sobre giros, tá certo? E isso tudo dentro do primeiro capítulo, tá bom? Antes de começarmos as nossas explicações, as nossas atividades de classe, iremos corrigir a atividade de casa que eu passei para vocês na aula anterior, certo? Então, peguem a FA de vocês que abram agora na página 39. Essas aqui na página 39, creio que vocês já fizeram nome de vocês e a data. Não esqueçam de colocar as datas, certo? Na FA sempre que vocês realizarem a atividade de casa. Primeira questão, observe a seguir a malha quadriculada. Temos aqui a malha quadriculada e dentro da malha quadriculada temos a cabecinha de alguns animais, certo? Você vai registrar a posição de cada um dos bichinhos, certo? Você vai colocar a letra e o número. Lembrando que sempre a letra vem primeiro porque é a coluna, certo? Então, vamos lá. O porco está no B6. O galo está no A5. O urso panda está no D5. O elefante no C4. O coelho no B3. O tigre no E3. A vaca no B2. E a onça no D2, certo? Vocês conferem aí direitinho se vocês fizeram a letra e o número corretamente, tá certo? Na página 40, nós temos aqui a segunda questão. Agora, pinte a malha a seguir com as cores indicadas. Você vai utilizar o lápis de cor e vai pintar, tá certo? Então, vamos lá. De vermelho, você vai pintar o C6, certo? De azul, você vai pintar o E5. De amarelo, você vai pintar o B4. De rosa, você vai pintar o F3. De marrom, você vai pintar o A2. E de verde, você vai pintar o E1, certo? Então, o quadrado vai ficar desse jeitinho aqui, a malha, certo? Quadriculada, pintada, tá bom? Confere aí direitinho se vocês fizeram a atividade. Essa atividade da página 39 e 40 estava muito fácil, certo? É sobre trajetos e localização. Muito bem. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, o nosso assunto novo da nossa aula. Pegue, então, agora o seu LV4, o livro. Na página 67 do livro de vocês, certo? Temos aqui um novo assunto, dentro do primeiro capítulo do livro de vocês. Uma volta, metade de uma volta e um quarto de uma volta. Você se lembra quando se dá uma volta completa? Vamos aprender um pouco mais sobre voltas. Observe o seguinte brinquedo de um parque. Olha só esse brinquedo. Agora, observe o brinquedo visto de cima. Olha só a vista de cima, certo? Do brinquedo. Onde Ana está sentado nele. Muito bem. Na página 68, nós temos o seguinte. Se Ana der a metade de uma volta no brinquedo, ela vai parar do outro lado, certo? Está aqui a posição inicial. Ela vai dar a metade de uma volta. Quando ela dá a metade de uma volta, ela vai parar nesta posição aqui, certo? Metade. Ela rodou metade do brinquedo. Meia volta é o mesmo que metade de uma volta. Se Ana der uma volta inteira, ela vai sair da posição que ela está e vai voltar para a mesma posição, certo? Ela vai dar uma volta inteira. Então, ela está nesta posição e vai voltar para a mesma posição. É uma volta inteira. Agora, se Ana der um quarto de uma volta do brinquedo, ela ficará na seguinte posição. Ela está nesta posição e vai se deslocar para esta posição aqui, certo? A posição final vai ser aqui. Então, um quarto é a metade da metade, certo? Um quarto é a metade da metade. Lembra que a metade, ela parou bem aqui, ó? Estão vendo? E um quarto, ela parou aqui? Então, um quarto é a metade da metade. Um quarto de volta é o mesmo que a metade da metade de uma volta. Então, é a metade da metade, certo? Nós temos aqui uma RA na página 69 do livro de vocês, certo? No meu é conhecido como objeto digital. Use os comandos para levar o patinho até a chegada. Aproveite para chegar as moedas que estão no caminho. Então, é um joguinho. Vamos aqui dar início para eu ver se eu sei jogar esse joguinho aqui. Vamos lá começar? Olha só os comandos. Andando. Andando. Pegar as moedinhas. Opa. Faltando. Mais uma edinha aqui. Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos ver se a chegada é para cá. Não é. Vamos ver se é para cá. Opa. Cheguei na chegada. Parabéns. Muito bem. 90 pontos em 60 segundos. Ok? Interessante esse joguinho. Se vocês tiveram a oportunidade, né? Realizem aí na casa de vocês, tá certo? Vamos agora para as nossas atividades na página 69. Temos conversa vai e conversa vem. Certo? Aqui é uma curiosidade. Deixa eu colocar aqui o lápis. Para nos deslocarmos no espaço em que vivemos, usamos indicações, como as que estão apresentadas a seguir. A, craseado. É um A que tem uma crasezinha em cima, ó. Um tracinho. A direita, em frente, atrás e entre, né? Observe o exemplo a seguir. A casa de Bia, aqui é a Bia, ó. Certo? A casa de Bia está entre o mercado e a casa de Carlos está no meio. Então, ele usou essa palavra entre, para dizer que ela está no meio, entre os dois. Carlos está chegando à sua casa. Ele está de frente para ela. Então, ele usou a palavra frente para dizer que ele está olhando para ela. Se Carlos caminhar para a esquerda, ele chegará na farmácia. Então, a posição, né? Esquerda. A casa de Bia está atrás dela. Então, usou a palavra atrás. A sua direita está a casa de Carlos. Então, se ela virar para a direita, está a casa de Carlos. Então, essas palavras entre, frente, esquerda, atrás e direita, certo? Ela serve como base de localização. Vamos agora fazer nossos exercícios práticos, certo? Mão na massa, página 69. Observe o lugar em que você está neste momento e responda o que se pede. Gente, eu estou sentada aqui, certo? Na minha mesa, gravando. Tá bom? Então, eu vou fazer a localização de onde eu estou. Vocês não sei onde vocês estão. Então, vocês vão fazer a localização de onde vocês estão sentados, tá certo? Não vão copiar a mesma coisa que a tia aqui, porque eu vou fazer essa localização do que eu estou vendo aqui do meu lado. Tá certo? O que é que está na sua frente? Na minha frente, vai ter o banheiro, certo? Porque eu estou na sala dos professores. Então, tem o banheiro na minha frente. Banheiro feminino. Vocês vão ver o que é que está na frente de vocês e coloca aí. B. O que está atrás de você? O que está na minha atrás é o quê? A parede com desenhos. Vocês vão ver o que está atrás de vocês aí, onde vocês estão sentados, tá certo? Se você der a minha volta, o que é que está na sua frente? Eu estou na frente e vou dar a minha volta, certo? Vou dar a minha volta. Se eu virar e dar a minha volta, eu vou ver o quê? Eu vou ver aqui. Como é que a gente chama, hein? A porta, que é o pátio de vocês, né? Eu vou ver o pátio. Eu dei meia volta. Aqui a gente não chama pátio. A gente chama parquinho, não. Parquinho, não. É, eu vou colocar o pátio. Pátio com árvores. Meia volta, certo? Se for a meia volta para aqui, para a direita, vai ter uma outra parede. Mas eu dei meia volta para a esquerda, certo? Ok? Isso aqui é uma resposta pessoal que vocês vão fazer aí, tá bom? Não vou confiar o mesmo que o meu, porque a minha localização aqui é diferente da de vocês, certo? Vamos agora para a página 70. Observe este outro mapa para resolver as atividades a seguir. Temos aqui um mapa, certo? E o nome de algumas ruas aqui, nesse mapa. A. Que rua está entre a rua dos girassóis e do lírios? Rua do lírios. Vou localizar do lírios. Deixa eu localizar aqui do lírios. Aqui. E as dos girassóis. Aqui as girassóis. Certo? A rua que está entre os girassóis e o lírio, que está entre eles dois, é a rua do cravo. Que é essa daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, rua dos cravos. Pronto. Aí eu vou apagar aqui para mim fazer a próxima localização. que ponto B. Que ponto de referência está na esquina, na rua dos jasmins com a avenida Planeta? Rua dos jasmins. Deixa eu ver a rua dos jasmins. Aqui. Com a rua do Planeta. Olha aqui, essa rua aqui, certo? A avenida Planeta, ó. Ele pergunta o seguinte. Que ponto de referência está, certo? Na esquina da rua, da esquina da rua dos jasmins. Que ponto de referência está? Então, localizando, eu vou colocar aqui na Coa Azul, ó. Temos aqui o ponto de táxi, ó. Bem aqui na esquina, ó. Do jeitinho que ele falou. Então, nós temos o ponto de táxi. Então, vou colocar aqui na B. Ponto de táxi. Certo? Vamos para o item C. Em que rua ou avenida se localiza o portão da escola? Vou lá no portão da escola. Tá aqui a escola, ó. Já localizei a escola, certo? E ele pergunta o quê? Qual é a rua ou a avenida? É uma avenida. Olha só a avenida aqui na frente da escola, ó. Avenida Natureza. Então, vou colocar lá. Avenida Natureza. Na C, Avenida Natureza. Pronto. Muito bem. A, Rua dos Cravos. B, ponto de táxi. E a C, Avenida Natureza. Certo? Muito bem. Vamos agora para a terceira questão da página 70. Nesse bairro vive Lúcia e Antônio. De acordo com as indicações a seguir, escreva no mapa do exercício anterior as letras do nome de cada um deles. L, de Lúcia, e A, de Antônio, no local onde eles moram. Então, vou colocar aqui na cor amarela. Vamos lá. Antônio mora em uma casa localizada na esquina, na Rua dos Cravos, com a Avenida Planeta. Então, primeiro eu vou apagar o que eu fiz aqui, certo? Para eu colocar a letra do Antônio, que é o A. Vamos localizar onde ele mora. Vamos ver lá. Na esquina, na Rua dos Cravos, com a Avenida Planeta. Rua dos Cravos. Está aqui a Rua dos Cravos, está aqui a Rua dos Cravos, e a Avenida Planeta, certo? Ele mora na esquina, né? Deixa eu ver aqui. Na esquina. Se ele mora na esquina, ele vai ficar aqui, ó. Ele mora aqui, ó. Certo? Vamos agora, vou mudar aqui a cor. Colocar um rosazinho. Para a Lúcia. Lúcia mora na Rua dos Giraçóis, ao lado do mercado. Rua dos Giraçóis, daqui a Rua dos Giraçóis, ó. Ao lado do mercado. Mercado está bem aqui, então ela mora aqui, ó. Coloca o L de Lúcia, ó. Certo? Localização da Lúcia. Localização do Antônio. Ok? Ó, só localizar no mapa. Vamos agora para a página 71, certo? Quarta questão da página 71. Colocar aqui a cor do lápis. E vamos realizar a quarta questão. Faça as setas no mapa da página anterior para mostrar o seguinte trajeto feito por Lúcia e Antônio. Vamos agora as setas. Use cores diferentes para representar o trajeto de cada um deles. Então, eu vou apagar lá. Espera aí. Primeiro eu vou apagar, não. Vamos ver o que é que ele quer aqui na A. Lúcia sai de casa. Vira à direita. E segue para a Avenida da Natureza. Caminha essa avenida até a escola. Que a escola é localizada na Rua da Natureza. Atravessando a Rua dos Cravos. Vou localizar a Rua dos Cravos. Vamos lá. O trajeto de Lúcia. Aqui no meu livro da Lúcia. E vou tentando fazer aqui. Tá bom? Vamos lá, Lúcia. A casa de Lúcia está aqui. Certo? Ela vira à direita. Segue na Avenida Brasil. Então, ela vem aqui. Certo? Vai virar aqui à direita. E vai seguir na Avenida Brasil. Da Avenida da Natureza. Ela passa. Certo? Atravessando a Rua Cravos. Aqui é a Rua Cravos. Certo? Então, ela passa. E chega aqui na escola. Certo? Pronto. Esse aqui é o trajeto da Lúcia. Vamos fazer agora o do Antônio. Certo? O do Antônio. Está aqui a casa dele. Ele passa pela Avenida Planeta. Então, ele vem por aqui. Em direção à praça. Certo? Segue pela Rua dos Lírios. Então, está aqui a Rua dos Lírios. Segue por aqui. Vai até a Avenida da Natureza. Então, ele vem por aqui na Avenida dos Lírios. E vem para cá. Vira à esquerda até entrar na escola. Então, ele chega aqui na escola. Está aqui o dele. Então, o dela eu fiz de rosa e o trajeto dele eu fiz de amarelo. Certo? Escolha uma cor para vocês fazerem também o trajeto de vocês. Certo? Está aqui o dele. Bem escuro o que eu fiz aqui. E o dela é de rosa. Está bom? Então, vamos agora para a quinta questão. Deixa eu colocar aqui. Direitinho. Pronto. Opa. Sem querer aqui eu risquei. Vou apagar aqui. Vamos lá. Quinta. Com base no mapa da atividade 2. Certo? Descreva o trajeto a seguir. Usando quando necessário o termo. Uma volta. Meia volta. Um quarto. E à esquerda. A. Trajeto da rodovia até a escola. Então, vamos lá. Da rodovia até a escola. Eu vou olhar aqui a localização aqui pelo meu livro. Está certo? Porque se eu for ficar olhando aqui, vou estar todo o tempo subindo. Está bom? Então, vou olhar aqui para o meu livro. Certo? A localização. Então, vamos lá. Ele está na rodovia. Vocês podem olhar o mapa do livro de vocês que está bem aqui. Eu vou olhar também esse mapa. Está certo? Então, vamos lá. Está na rodovia. Rodoviária. Segue. Colocar aqui. Segue. Na rua dos cravos. Vira. À direita. Na avenida. Natureza. Que é onde está localizada a escola. Na avenida da natureza. Certo? Certo? Muito bem. Vamos agora para o item B. Do supermercado ao táxi. Está no supermercado. Vira. Vira a direita. Vira a direita. Na avenida. Da natureza. Segue em frente. E vira a direita. E vira a direita na rua do jasminho. Que é onde está localizado o ponto de táxi. Que é onde está localizado o ponto de táxi. Certo? Tem história. Tem história, literatura, esporte, artes, matemática, ciências. Certo? Nessa posição, o livro de música é o terceiro a partir de sua. Livro de música. Vem aqui o livro de música. Deixe-me circular aqui. Certo? Então, vamos lá. Esquerda na prateleira do meio? Não. Não está no meio. B. Direita na prateleira de cima? Ele não está na prateleira de cima. Esquerda na prateleira de cima? Ele não está na prateleira de cima. E a D. Direita na prateleira do meio? Então, ele está na direita na prateleira do meio. Então, a resposta correta é o item D. E vocês marquem aí no livro de vocês, certo? O item D. Tá bom? Essas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. Terminamos hoje o nosso primeiro capítulo do nosso LV4. Nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Certo? Hoje nós encerramos o primeiro capítulo do livro de vocês que fala sobre deslocamentos. Tá certo? Estudamos hoje. Vocês viram alguns trajetos, localização, certo? Algumas palavras que a gente tem sobre localização. Frente, atrás, à direita, à esquerda. Vimos alguns giros, certo? Que nós temos também. Para saber as localizações, temos que dar giros. Meia volta, um quarto. Uma volta completa. Tudo isso faz parte de trajetos e localizações. Tá certo? Na nossa próxima aula, iremos ver um outro conteúdo. Capítulo 2 do livro de vocês. É um capítulo novo. Certo? A tarefa de casa de vocês fica na página 41 e 42 da FA. Façam as atividades. E na próxima aula, iremos fazer as correções dessas atividades. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!